E no mundo das Big Techs, cada vez, aliás, cada passo conta, como nós vamos ver agora nessa próxima reportagem, sobre o que levou a Microsoft a investir pesado na inteligência artificial. Uma dica, o Google tem algo a ver com isso. Vamos ver os detalhes. Na indústria tecnológica, cada movimento é cuidadosamente pensado e executado. Afinal, as Big Techs não querem ficar para trás. A Microsoft é uma delas. E algo curioso sobre passos dados pela empresa na inteligência artificial, foi constatado em e-mails internos que foram divulgados como parte da investigação antitruste em curso contra o Google nos Estados Unidos. Mas o que o Google tem a ver com os e-mails da Microsoft? Bom, segundo as mensagens, o investimento de um bilhão de dólares da Microsoft em 2019 na OpenAI, criadora do chat GTT, foi porque a companhia não quis ficar em desvantagem em relação ao Google, que já estava avançado na corrida da inteligência artificial. Os e-mails foram entre o CTO Kevin Scott e o CEO Satya Nadella, com o cofundador da Microsoft Bill Gates. Neles, Scott admite que a empresa estava anos atrás do Google, em relação à inteligência artificial. Isso rapidamente se transformou numa grande preocupação. Os executivos reconheceram a superioridade do Google em relação ao Bing, e concordaram sobre a importância de reforçar esse setor na Microsoft. Ou seja, de certa forma, isso foi uma ignição para a Microsoft turbinar os investimentos na desenvolvedora do chatbot, que mudou o mundo da tecnologia. A parceria com a OpenAI surgiu dessa conversa, e hoje os investimentos na empresa já passam dos 13 bilhões de dólares. Pelo jeito, esse movimento tem dado certo, já que a Microsoft é uma das principais líderes no setor da inteligência artificial. A receita da Apple caiu pela quinta vez nos últimos seis trimestres. Os resultados da gigante da tecnologia têm a ver com a queda nas vendas do iPhone e com a nova concorrência de rivais na China. A empresa autorizou 110 bilhões de dólares em recompras de ações. No mais recente balanço trimestral, a Apple arrecadou 90,7 bilhões de dólares em vendas, queda de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido caiu 2,2% para 23,6 bilhões de dólares. Mesmo assim, os números superaram ligeiramente as expectativas dos analistas financeiros. E em 2029, o asteroide Apophis chegará mais perto da Terra do que a posição de alguns satélites artificiais. Isso vai oferecer aos cientistas a chance de investigar de perto esse corpo que já representa uma grande ameaça ao planeta. Vamos agora aos detalhes na reportagem. Faltam apenas cinco anos para o asteroide 99942 Apophis passar a somente 32 mil quilômetros da Terra, uma distância menor do que a altitude dos satélites góis da NASA, por exemplo. Na ocasião, ele poderá ser visível do Oriente a olho nu. Enquanto isso não acontece, agências espaciais têm programado iniciativas que vão ajudar na investigação do objeto. Por meio do workshop Apophis T 5 anos, oportunidade de conhecimento para a ciência da defesa planetária, promovido pela Agência Espacial Europeia recentemente, empresas privadas se reuniram para propor missões ao asteroide. A ideia da Blue Origin, por exemplo, é usar a espaçonave Blue Ring para entregar até 13 cargas úteis, totalizando até duas toneladas métricas ao asteroide, lançando em 2027 e se aproximando do alvo pouco antes da aproximação máxima dele com a Terra. No caso da NASA, existem duas linhas de estudo em andamento. Uma é a missão Osiris Apex, que vai reaproveitar o amostrador de asteroides que antes era conhecido como Osiris Rex e coletou com sucesso amostras do asteroide Bennon. A agência espera que a atração gravitacional da Terra altere a órbita de Apophis, mude como e o quão rápido ele gira e, possivelmente, cause terremotos ou deslizamentos de Terra que vão alterar a superfície do asteroide. A Osiris Apex permitirá que os cientistas observem essas mudanças. Outro projeto da NASA é a missão Droid, que consiste numa nave-mãe e dois pequenos satélites, ou CubeSets, com câmeras e tecnologia radar para realizar observações aprimoradas. Em 2021, o asteroide Apophis fez um sobrevoo pela Terra, momento em que os astrônomos fizeram poderosas observações de radar para definir melhor a órbita do objeto. Antes disso, a NASA acreditava que ele tinha uma chance de impacto com o planeta em 2068, mas as observações descartaram essa possibilidade. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.